Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho se arrasar, hein? Olha como é que nós tá, ó. Condomínio fechado, hein? Mentei a mão no trilho e fodeu, hein? Aqueles piques, é aço pra toda vida. É aço pra toda vida, hein? Deu a visão? Olha lá, ó. Nós tá na pista nós, hein? Entendeu? Aqueles piques, ó. Vai ser bambu pra toda vida. 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 Meu Deus, Hudson! Ai! Ai! O coração! Meu coração! Entra aqui! Entra aqui! O que eu pense? Ele se soube o que você tem? Eu vou te fazer isso, Eu tenho sorte. É que eu... eu vou te mostrar uma chance. Eu vou te mostrar uma chance. Então... Eu vou te mostrar uma chance. Obrigado. Obrigado. Obrigado.